Vai constar aí, mais de mil real, sei lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, dá um enter, já vamos ver aqui, vamos ver aqui, vai constar, respeita, chão, iiii, tá pensando, hein, tá pensando, hein, iiii, iiii, passou, 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 não passou, vamos ver, vamos ver se vai, joga de 100, joga de 100, cadê, vai, 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 todo mundo comemora, todo mundo comemora, iiii, e aí, e aí, e aí